No último dia do encontro dos líderes dos países que formam os BRICS em Nova Delhi, na Índia, a presidenta Dilma Rousseff disse que apoia a formação de um grupo de trabalho para discutir a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. A presidenta também defendeu uma reforma mais rápida dos organismos internacionais e uma solução diplomática para os conflitos armados. A enviada especial à Índia, Carla Wattier, tem as informações. As cinco maiores economias emergentes se reuniram pela quarta vez. A desaceleração da economia e a crise internacional dominaram a maior parte dos debates. Nós do Brasil não queremos, não queremos, não iremos, nem concordamos num processo de levar a uma competição na qual cada país tenta sair da crise desvalorizando sua moeda e o ganho de seus trabalhadores. Precisamos, isso sim, de uma nova política de combate à crise. Uma política baseada na expansão do investimento e do consumo, na expansão dos mercados internos das principais economias mundiais e no crescimento equilibrado do comércio internacional. Mas também houve espaço para outros assuntos. Os líderes defenderam uma reforma mais rápida dos organismos internacionais para torná-los mais representativos, numa referência a instituições como o FMI, Banco Mundial e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sobre a questão de segurança e paz, eles foram categóricos. É preciso solucionar diplomaticamente os conflitos armados. No caso da Síria, rejeitaram a intervenção militar e defenderam o direito do Irã de usar energia nuclear para fins pacíficos. No caso da Síria, repudiamos a violência e as violações aos direitos humanos e apoiamos a ação do enviado especial das Nações Unidas e da Liga dos Estados Árabes, Pof Anam. No caso do Irã, é necessário abandonar a escalada retórica e as ações acerca do programa nuclear daquele país, abrindo espaço para uma solução negociada no marco do direito internacional e do respeito ao direito de uso pacífico da energia nuclear. O diálogo e o reconhecimento das diversidades são componentes essenciais da paz. Considerados os motores da economia mundial na atualidade, os cinco países querem mesmo é aumentar as relações comerciais. E para facilitar isso, foi fechado um acordo para que os negócios entre o grupo sejam feitos em moedas locais. Também foi criado um grupo de trabalho para estudar a implementação do Banco de Desenvolvimento do Bloco, uma espécie de BNDES dos BRICS, para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes e nações pobres. Os resultados serão apresentados no ano que vem, durante a próxima cúpula. O Brasil acha fundamental a ampliação da cooperação financeira entre os BRICS e esta cooperação voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável. Apoiamos a criação de um grupo de trabalho para elaborar a proposta do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que atue especialmente em projetos de infraestrutura, em projetos de inovação, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, com a agenda de pesquisa voltada para temas de interesse de nossos países. Dilma Rousseff teve ainda um encontro bilateral com o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev. Entre os assuntos conversados, o embargo às exportações de carne brasileira para o mercado russo, que teve início em junho do ano passado e afeta frigoríficos do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Segundo a presidenta, ele se dispôs a fazer as avaliações técnicas necessárias. Encerrada a cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff conclui amanhã a segunda etapa desta viagem à Índia, que é a visita de Estado. Dilma Rousseff vai visitar o Memorial Mahatma Gandhi e também se reunirá com o primeiro-ministro indiano, Mamon Hansin, e com a presidenta do país, Pratiba Pátio.